Oi gente, boa tarde! Ela chegou sexta-feira, final de semana já tá aí, ó, batendo na porta. Espero que você tenha cumprido tudo que você colocou aí na sua agenda durante a semana e agora você esteja em paz pra curtir o finalzinho dela aí, a nossa sexta-feira e também o final de semana bem gostoso aí ao lado da sua família. E olha, o programa de hoje tá demais, eu tô com o sorriso aberto aqui. Sabe o que a gente vai ter nessa sexta-feira? Lógico, música boa. Você gosta de blues? Gente, tem uma banda que você vai amar. Eu já dancei aqui, já curti muito. Tem também Cidacarã com as novidades da nossa região, com tudo que aconteceu durante a semana. Você vai adorar, uma foto mais legal que a outra. E ainda você não acredita. Olha, trabalhar em televisão traz pra gente muitas honras, viu? E traz momentos que a gente não esquece mais. Eu vou conhecer hoje um campeão olímpico. Eu vou segurar nas minhas mãos a medalha de ouro do Brasil. É isso, campeão olímpico aqui da nossa região, Evandro Guerra, que já está aqui no nosso estúdio. E olha, ele aceitou o nosso convite e eu tô honrada por isso. Aí ele faz parte da seleção de vôlei do Brasil, que ganhou a medalha de ouro. E o programa tá demais hoje, ele já tá aqui comigo. Eu vou pedir pra ele ficar sentadinho, porque a hora que ele levanta, gente, eu não vou conseguir falar boa tarde de pé. Tudo bom, Evandro? Tudo bem? Boa tarde, viu? Boa tarde, boa tarde. Obrigada por ter vindo. Todo mundo em casa quer fazer o que eu vou fazer agora, que eu já fiz agora há pouquinho. Posso fazer de novo? Opa. Quer segurar ela? Primeiro de tudo, meus parabéns. Muito obrigado. É o que eu falei pra você. Você não sabe o grito que eu dei em casa quando vocês ganharam. Eu imagino a felicidade que é ganhar, a felicidade que tá no seu coração agora. Mas você também não imagina a felicidade que vocês trouxeram pro povo brasileiro, viu? É, foi muito emocionante pra gente. Olha ela aqui, gente. Olha ela aqui, na minha mão. Coisa mais linda. Eu tô tremendo. Brasil! E tremendo porque ela é pesada pra caramba e tremendo de emoção. Olha que coisa mais linda, gente. É emocionante mesmo. Parabéns. Parabéns a todos da equipe. E que momento lindo. Que momento lindo. Imagino pra você representar o Brasil numa hora como essa e tá emocionado de novo. E aqui na nossa região. Show de bola, Ivano. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Jogar aqui dentro de casa é demais. Dá pra descrever pra gente? Dá pra falar sobre, mas não dá pra descrever a emoção que a gente sente, não. Porque não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. O brasileiro tem uma força muito grande e a gente não sabe disso, viu? Olha lá. Cada momento. E me fala, como é que ia jogar aqui? Olha, eu já joguei várias vezes aqui no Brasil. A gente costuma jogar a Liga Mundial aqui. Já é muito emocionante. A hora que toca o hino nacional, sempre emociona. Jogar uma Olimpíada aqui, não dá pra descrever. Ouvir o hino nacional com a medalha no peito, não teve um que não chorou. Certeza. Não tem como não se emocionar. Entendeu? Você olha pro lado, todo mundo chorando, todo mundo emocionado, todo mundo feliz. Nossa família, nossos torcedores. E essa energia que a gente sente é demais. É gostoso demais. Olha, eu confesso, falei pra você antes do programa, que quando começaram a falar das Olimpíadas, né, no Rio, eu tava um pouco pessimista. Como muitas pessoas, né? Infelizmente eu tava, eu tava assim, eu tava com receio, eu tava com medo de que alguma coisa fosse dar errada, né? Até as notícias que estavam saindo na época, eu tava meio assim. E eu quebrei minha cara grande, grande, grande. Você que tava lá, foi realmente tudo aquilo que a gente sentiu em casa? É, tava saindo muitas notícias ruins, né? Mas deu tudo certo, eu não vi nada de errado, não. Teve a Vila Olímpica que falaram que tava muito mal, só que tava muito bem cuidada, tava muito bonito. Tirando uma delegação ou outra que tava fazendo um fuzuê, né, falando mal, em geral, todo mundo gostou. Tava tudo muito legal na Vila Olímpica, no Parque Olímpico, nos ginásios. É uma sensação muito legal a gente poder conviver com todos os atletas de alto nível. Você olha pro lado, você vê um ginasta, um jogador de basquete, um jogador de futebol. Isso é muito legal. Foi uma festa muito bonita, eu acho que a gente soube fazer muito bem essa festa. Soube mesmo, eu também achei. E todo mundo, né, foi muito respeito, né, que teve de uma equipe com a outra, respeito dos torcedores. Foi muito bonito mesmo, eu também gostei de ver. Imagina lá a emoção, né? Foi, o público carioca tratou o pessoal muito bem, a gente só ouvia coisa boa, só notícia boa. Não tava passando nenhuma notícia ruim, e olha que tem notícia ruim pra passar, hein? Bastante, bastante. E tava só falando de coisa legal. Os cariocas trataram os estrangeiros, assim, perfeitamente bem. E agora me conta, teve algum momento que você tava lá, que bateu, assim, uma insegurança, e falou, puxa, acho que a gente não vai chegar lá? Ou vocês estavam positivos do começo ao fim? Não, a gente começou o campeonato muito positivo, né? O objetivo sempre foi a medalha olímpica. E se possível, a de ouro. A gente vinha de duas pratas, né? E tinha que ganhar. Dentro da gente, a gente sabia disso. Começamos muito confiante, jogamos dois jogos muito bons, e depois perdemos duas vezes seguidas. Mas não é que a gente jogou mal, é que o time deles, dos Estados Unidos e da Itália, jogou muito bem contra a gente. E daí sim, bateu a insegurança. Aí deu aquela baixa? Deu, deu, deu. Deu aquele medo tremendo de perder pra França, que era nosso último adversário na fase de classificação, e ficar fora. E a gente ia igualar uma campanha, a pior campanha brasileira, de não sei quantos anos atrás. E isso bateu, sim. Passar vergonha dentro de casa não é fácil, não, né? Na frente do público brasileiro. E nessa hora, o papel do Bernardinho, como que ele reage com vocês? Ele fica positivo e incentiva, ou ele dá bronca e centra vocês? Não, ele fica positivo e incentiva demais, porque é uma hora que não adianta a gente brigar, não adianta a gente se xingar. A gente tem que se unir pra sair dessa situação. E foi isso que nós fizemos. Nós tivemos uma reunião muito importante entre os atletas, entre a comissão técnica e depois só os atletas. Conversamos bastante. E depois dessa conversa, depois desse bate-papo que nós tivemos, nós apresentamos uma outra equipe no jogo contra a França, que era de vida ou morte. Se a gente perdesse, a gente ia passar essa vergonha que eu acabei de falar, e se a gente ganhasse, ia começar um novo campeonato pra gente. Tratamos como se fosse uma oitava de final. Conseguimos a vitória, conseguimos nos apresentar muito bem contra a seleção da França, que é uma excelente equipe. Sim, sim. E depois veio a fase final. Era mais três jogos pra esse sonho aqui, pra esse objetivo. E que sonho lindo, né? Pesada, pesada. Você falou que ela é bem diferente das medalhas comuns. Bonita demais. Por que ela é diferente? Ela é maior, né? Ela é mais imponente, ela é pesada. Todo mundo que pega nela fala, nossa, pesada mesmo, né? Pesada mesmo, gente. E por ser uma medalha olímpica, ela já tem um valor maior, né? Nossa, nem fale, né? E agora, é pra vocês, como que é agora pro time depois dessa medalha de ouro? É uma... É, daqui pra frente, muda alguma coisa no dia a dia? Muda alguma coisa nos treinos? Agora a gente tem que curtir. É curtir? É curtir. Foi o campeonato mais importante e o último campeonato nosso da temporada. Então a gente tem que curtir. Nós somos campeões olímpicos durante quatro anos. Quatro anos ninguém vai tirar esse título da gente. Aliás, nunca ninguém vai tirar esse título da gente. Ai, que coisa boa. Mas só que nós somos os atuais campeões olímpicos durante quatro anos. Isso aí, tem que fazer, render o máximo que puder. Tem, tem, sim. Tem que curtir bastante esse ano. O ano que vem começa uma nova jornada, um novo ciclo olímpico, novos campeonatos. Mas, por enquanto, não. Por enquanto, é só festa. E a gente tem algumas fotos suas, Evandro, de tudo que você já passou. Porque não é fácil, é muito treino, é muita luta, é muito suor, né? Pra chegar até aqui. Agora vocês estão curtindo, mas só quem esteve do seu lado e participou de tudo aí que você fez, pra saber, né? Olha aí. Nossa, fotos antigas, né? É, a gente foi fundo, fundo na sua vida. Olha lá. É, muita gente esteve do seu lado, né? E você também esteve de lado de pessoas muito bacanas, né? Sim, sim. A gente, nessa vida, a gente conhece muita gente boa, viu? Eu imagino. Muita gente boa. A gente faz grandes amigos. O Serginho também tirou a gente do sério, hein? Emocionou muita gente. Ele é uma pessoa fantástica, né? Nossa. Uma pessoa sensacional, espetacular. Merece tudo o que está conquistando. Mais medalhas, muito bem. E olha, a gente não ficou só na foto, não, viu? Tem videozinho também. A gente não ficou, não. Tem videozinho também. Depoimento de duas pessoas muito especiais na sua vida, Evandro, que querem dar um beijinho para você. Vamos lá. Treze anos de idade, ele foi para o Vanessa Esporte Clube e daí, então, começou a sua caminhada no vôlei. Foi muito difícil para nós, pais, deixarmos ele ir embora tão cedo. Mas o seu esporte favorito sempre foi o vôlei e ele gostava demais. Valeu a pena, pois ele passou em vários times, todos muito importantes aqui do Brasil. Passou também nos times da Grécia, da Itália, da Argentina, do Japão. Se sagrando campeão em muitos campeonatos, tanto nos clubes como na seleção brasileira. E agora, arrematando, campeão olímpico, trazendo a medalha de ouro para a gente. É uma grande honra estar aqui nesse momento, agradecendo ao espetáculo enorme que nosso filho nos patrocinou nesta Olimpíada, ganhando a medalha de ouro. Nós, pais, e nós, brasileiros, hoje estamos um pouquinho mais alegres diante desse presente que nos foi brindado, que é a medalha de ouro. Você imagina, Evandro, que orgulho, que orgulho. Eu me coloco no lugar deles, eu também tenho filho, você também tem duas filhas. E quem vê de fora, e com coração de mãe e de pai, é isso daí, né? Aproveita aí, manda um beijo. Antes de falar qualquer coisa, eu queria deixar um beijo enorme para eles. São duas pessoas importantíssimas na minha vida, na minha carreira. Eu amo muito vocês, viu? Pai, mãe, um beijo bem grande para vocês. Vocês fazem parte de tudo isso e tem uma grande porcentagem dessa medalha para vocês, viu? Não tenha dúvida disso. E você, sendo aqui da nossa região, Evandro, como que é? Como que foi, ó... Aí, vamos começar a chorar aqui os dois. Como que foi a recepção que você teve aqui da região? Você é de Ibirá, né? Mora aqui em São José do Rio Preto, é isso? Sim. Você mora aqui em Rio Preto com a sua esposa e duas filhas, é isso? Eu moro aqui com a minha família, com a minha esposa e duas filhas. Certo. Meus pais continuam em Ibirá. Tá. E agora, tá sendo maravilhoso, né? Tá tendo bastante procura, todo mundo querendo conversar. Isso tá sendo bem legal, porque tá dando pra falar um pouco sobre o voleibol, que é a minha vida, né? E agora, nesse próximo domingo, eu tô indo pra Ibirá, vou lá com o pessoal, com a população ibirainse, vou tirar umas fotos com eles, ficar um pouco, bater um papo. Isso que é legal. Vou ficar lá, vou curtir minha cidade, né? Isso, isso. E é isso, vamos tentar levar o voleibol o mais longe possível, né? Muito bem. É isso aí, ó. E eu vou usar aqui, pra gente encerrar, uma frase que meu marido postou quando vocês ganharam. O nosso orgulho foi renovado. Ah, que legal. O orgulho do brasileiro foi renovado. Que legal. E vocês só tenho a falar que vocês estão de parabéns, 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 parabéns. Que legal. Foi muito gostoso e eu tô muito feliz de você estar aqui sentadinho no meu sofá. Não, obrigado por ter convidado também, é muito legal conversar sobre isso. Eu não canso, né, de conversar sobre isso. É um sorrisão, ela não consegue esconder. É uma felicidade tremenda, né? E em nome de todos os jogadores também, eu agradeço pelo parabéns. Show, cara. Parabéns, parabéns, viu? E manda um beijo meu pra todos eles. Pra todos eles que não fizeram, não estão aqui, tá? E deixa eu segurar de novo, pra encerrar o bloco, segurando ela. Ela, ai meu Deus, você não tem ciúmes não, né? Juro que não tem ciúmes. Muito. Tem, né? Muito. Aqui pertinho, tá? Não vou sair do estúdio. Aqui, gente. Aqui, Brasil, é ouro, é ouro. A gente vai pro rápido intervalo e a gente volta já já, com todo amor e carinho, ó. Nada aqui de pegar na medalha, de ver os pais falando. Cida Caran já tá aqui do meu lado e a gente já tá conversando. Você viu que simpatia, que homem bonito e que gostoso a gente poder ter um atleta desse aqui na nossa região. E que simpatia, né? Poder vir até aqui conversar com a gente, né? Cida, o que você achou? Nossa, maravilhoso. Eu já o conhecia, assim, ampassando, né? Não tinha tido a feliz oportunidade de estar com ele aqui, tirei foto com ele, já postei no Instagram, o pessoal já curtiu. Ele realmente é muito bonito e tá acompanhado, muito bem acompanhado com o meu amigo aí, que é um cabeleireiro muito querido aqui de São José do Rio Preto. Ah, e lembrando, Cida, ele vai estar hoje no Shopping Rio Preto. Exatamente, no Rio Preto Shopping. Rio Preto Shopping, a partir das 19h. Isso. Você vai estar lá? Vou estar lá. Legal. Aliás, é a oportunidade que eu vou ter de entrevistá-lo e perguntar qual é a emoção de ser uma medalha de ouro das Olimpíadas. Você já pensou, né? Nossa. Realmente foi o que ele falou, não dá pra descrever, né? É. Ele tem o quê? Uns dois metros de altura? Ah, eu acho que tem, né? Ele não passou ali na porta, você viu? Ele abaixou a cabeça? É, ele passou assim, raspando, raspando. Alto, alto, alto. Mas, ô Mira, você sabe que depois dessa oportunidade de conhecer o medalhista, e depois daquela emoção no teu aniversário, porque o aniversário eu só ia te cumprimentar. Que delícia, foi demais. Não deu pra gente falar, mas a emoção falou mais alto. Mas ainda bem que você veio. Muita choração aqui nesse estúdio. Começou por você, né? E a gente via você chorar, a gente chorava também. Todo mundo, todo mundo. E depois no sábado, um monte de gente me encontrando na rua, me dando parabéns. Depois, ô Mira, parabéns, parabéns. Foi muito legal, né? Você gosta de comemorar aniversário? Eu adoro. Você sabe que eu não gosto? Eu gosto. Não, eu depois que eu fiz 30 anos, eu nunca mais gostei. Não, você parou ali, né, Cida? Parei, graças a Deus, eu continuo com os 30. Eu parei esse ano. Mas, ô Mira, essa... Bom, Rio Preto, você sabe que não para de fazer festa, eventos aqui. Todos os dias tem dois, três por dia. Graças a Deus. Mas, segunda-feira, nós começamos bem, porque eu fui lá em Birigui. Quero mandar um grande abraço para o prefeito de Birigui, porque foi inaugurada mais uma ótica de NIS. Olha só que beleza. Não para também a ótica de NIS, hein? Então, a Vanessa Mello estava lá e foi, assim, fantástico aquele movimento. Porque as óticas de NIS, quando elas promovem eventos, assim, de inauguração, eles fazem um barulho tão grande. Eles levam palhaço, eles levam pipoca e algodão doce. É uma festa, né? Quero, então, cumprimentar a Vanessa por esse evento. Foi uma festona. Parabéns, Vanessa. Então, e você sabe, ô Mira, eu estava falando Vanessa, ô Mira, Chitãozinho Chororó e Bruna e Marrone vão estar aqui em Rio Preto para um grande show, dia 10 de setembro, aqui no recinto de exposições. E na semana retrasada, quando aconteceu a festa do peão lá aqui em Monte Aprazível, os Chitãozinho Chororó vieram. E o Zé Carlos Semenzato e ele com a Samara recepcionaram a dupla com o almoço lá na casa deles, naquela mansão que você viu já, ali no Damaun. Então, eles são amigos do Zé Carlos e foi a oportunidade que ele teve de servir um almoço para eles. Que bacana. Bom, as vendas dos ingressos e camarotes para o Vila Mix já iniciaram. Me falaram que está caro ou está barato, hein? Eu não ouvi falar. Olha, barato não tem nenhum. Depois falaram para mim, não, está muito barato. Eu não entendi, eu não fui ver ainda. Como é que está isso? Mas, olha, eu também estou por fora do preço ainda. Eu sei que tem ali a pista, tem a Prime, tem aqueles... É que tem um... É, tem assim, aqueles que são, que servem um jantar. A noite inteira tem coquetel e jantar. Ah, então depende. Que esse é o top. Tá. O uísque, a noite inteira. Vale a pena, né? Exatamente. Tem gente que está falando que está caro, mas não é bocha. E num lugar mais privilegiado para assistir o show, né? É, aí que está. Aí tem também, vai ter o festeja também, que vai ser lá no Rio Preto, no campo do Rio Preto, no estádio do Rio Preto Esporte Clube. Então, quer dizer, que são eventos parecidos. Entendi. Então, tem alguns até, aliás, os dois estão aí disputando, disputando bastante movimento, né? Que as pessoas prestigiem. Porque acho que a diferença é de uma semana um do outro. De um do outro, é. O povo tem um pique nessa idade. Exatamente. Olha só. Mas vamos lá, vamos fotografiar mais. Vamos lá, as fotos do que aconteceu essa semana. Porque teve aí o evento, vários eventos que a gente fotografou aí. Só gente bonita. Vamos ver. Especialmente. Bom, esse evento aí foi no Georgina Business, que aconteceu lá um lançamento de, aliás, três arquitetos. Aí está aí o Stefano, que é o marido da Isabela Florentino, nossa querida aqui do SBT, né? Do Esquadrão da Moda. Aí, então, está o Bea Menezes, está o outro amigo da gente, que é o Rafael, que o Rafael está na parte central, que ele foi o anfitrião e ele é o presidente da Gadal. Falaram que foi demais, né? Foi muito chique. Aí, foi um evento. A Isurbinat, essa que está no centro de jaqueta preta, ela lançou aqui a revista, porque a revista Interarque é uma revista voltada para o mundo da arquitetura e decoração. Só que, dessa vez, eles abriram espaço para festas. E essa menina, ela é uma parte design, ela é decoradora de ambientes e ela faz festas belíssimas. Olha! Então, ela selecionou várias festas que ela promoveu. Aí, está o nosso diretor social do Clube Monte Líbano, no baile da Simone, que foi o baile dos pais, com o show da cantora Simone. E, infelizmente, ela não deu a entrevista para a gente, ela perdeu uma grande oportunidade de ficar famosa. Perdeu mesmo. Não quis dar a entrevista para mim, mas tudo bem, azar dela. Mas, aí está o nosso querido presidente Antônio Carlos Bittar, com a sua esposa. Ele é o presidente do Clube Monte Líbano. E eu quero até cumprimentá-los, porque o evento foi maravilhoso. Maravilhoso, show lindíssimo. A mulher está cada vez melhor. E nós aqui. Não tem mais não? E aquela ali? Essa daí, eu não sei quem é. É uma sida carã, que está 10 quilos mais magra. Oh, palmas! Super felizinha. Que me deu pãozinho essa semana e eu estou 10 quilos mais gorda. É, isso aí. Mas, ô, mira, e hoje encerra aqui em Rio Preto o 25º Congresso Brasileiro de Medicina Física e Reabilitação. Estão participando desse evento dois médicos ingleses. E a responsável por tudo isso é a médica fisiatra, que é a doutora Regina Chueire. Eu estive lá ontem. Não deu para a gente trazer as fotos, mas a semana que vem a gente vai trazer. E realmente vai ser maravilhoso. E essa semana, o grande evento aqui de São José do Rio Preto vai ser o jantar da CIRP. Que é um jantar já tradicional, onde os comerciantes e empresários que se destacam em diversos setores de atividades vão ser laureados. Vai ser dia 2 de setembro, lá no Vila Conde. Show de bola. Você vai estar lá? Eu vou. Ah, bom. Eu vou sim. Você e o Barreto? Sim, acho que sim. Se ele estiver aqui, ele vai. Agora, ontem também teve uma inauguração lindíssima aqui em Rio Preto, que a Gisele Vescovi, Toledo Vescovi, promoveu, que foi a inauguração da sua loja Seu Mar ali na Redentora. Eu adoro a Seu Mar. Mais linda. O povo que saiu de lá, saiu encantado, teve jantar, comi Fê da Lila, foi maravilhoso. Já veio muito Seu Mar em São Paulo. Nossa, muito Seu Mar. Então, o proprietário da empresa, ele não veio dessa vez, mas ele veio na semana passada para conhecer a loja. Que legal. E ele saiu de lá encantado, que realmente as dependências ficaram lindíssimas. Eles capricham mesmo. Eles capricham. E aí, deixa eu ver o que tem mais aqui de bom. Bom, na próxima, peraí, a Lília Maura é uma farmacêutica famosa aqui, que ela tem a farmácia certa. Ela promoveu uma palestra com uma também farmacêutica de São Paulo, que chama Mika Yamaguchi. Ela promoveu um evento aqui, aliás, foi num lugar bem legal, que chama-se Dona Polenta. Ah, tá. E ali estiveram presentes várias médicas dermatologistas e ela trouxe muitas novidades. Inclusive, uns medicamentos hoje que são feitos, confeccionados na farmácia certa de manipulação para o cabelo, couro cabeludo. Quer dizer que reativa o couro cabeludo. Sempre tem novidade, né? Exatamente. Principalmente para a estética. Para a gente ver se a gente melhora na nossa fisionomia. Ver se eu fico mais novinha, né? Muito bem. Essa é a Cida. Você não precisa. Toda sexta eu preciso. Lógico que eu preciso. Amor, obrigada. Mais uma sexta. Beijo, amo. Um grande beijo para você. Até sexta que vem. E para vocês que estão aí me assistindo, também um grande beijo. Toda sexta a gente tem esse encontro marcado gostoso, não é? Exatamente. Até sexta que vem. Até. Daqui a pouco tem blusa aqui no SBT e você não sai. Daí o intervalo é rápido. E olha, você minha amiga que está em casa e está de olho no meu vestido. Eu te falo que é a contramão, moda feminina que arrasa sempre. Olha, é minha parceira desde que eu cheguei aqui em São José do Rio Preto. E esse vestido de viscose você encontra lá. É peça nova. Esse recorte aqui é a laser. Eles sempre arrasam, gente. Com certeza você vai encontrar uma peça mais bonita que a outra. Fica ali na Romeu Estrazi. Você vai ser muito bem atendido. A loja é uma delícia. Sabe quando você se sente à vontade no lugar para você escolher a peça que se encaixa certinho? Ou então aquela peça que você procura? Dá uma passadinha lá. O endereço está aí. A rede social também. É só você passar lá. Fala com as meninas. Com a Carmen, com a Gabi. Manda lá o seu recadinho para elas do que você precisa que com certeza você vai encontrar. E eu quero aproveitar e mandar um beijo. Porque eu tenho um fã mirim que mora lá atrás da loja que é o Cauã. Ó, Cauã. Um beijo grande para você. Ele é filho da Silvana. E ele falou, a Mira não existe. Eu existo sim, viu, Cauã. E eu vou dar um pulo aí hoje para te dar um beijo. Tá bom? Por enquanto um beijo aqui pela televisão para você. Tá? Um beijão grande. E olha, gente. Hoje nós terminamos aqui a nossa Semana da Educação. Hoje é o último dia, sexta-feira. E a gente conversou durante essa semana com muitas pessoas. E muitos pais simplesmente não sabem como estimular os filhos a estudar. Mas a Tati Ferreira conversou com as autoras do livro Socorro, Meu Filho Não Estuda. E elas passaram algumas dicas preciosas para os pais. Dá uma olhada. Semana da Educação. Oferecimento. Colégio Criarte. Educando para o Sucesso. Faculdades Integradas Dom Pedro II. Sebi Tati Coque Arassatuba. E Sebi Coque Rio Preto. Vocês viram só que a tecnologia pode ser sim uma grande aliada. E quem mostrou isso, tá aqui ó, do meu lado. Roberta e Thaís. Por incrível que pareça, gente. Mãe e filha. Antes de tudo, mãe e filha trabalhando juntas? Sim. É inovador também, não só o projeto, mas o fato de nós trabalharmos juntas. E aí a gente juntou a minha experiência profissional de mais de 30 anos na área de educação com o empreendedorismo frescor que ela tem na relação com a educação, a tecnologia, como o jovem enfrenta as dificuldades hoje. E o legal é que vocês na metodologia, nas palestras, vocês colocam que os pais devem dar também algumas responsabilidades, até mesmo ali no convívio familiar para os filhos. Sim, a gente coloca isso muito na palestra dos pais. Que a primeira medida, assim, para combater a preguiça de estudar, para combater a dificuldade que os filhos às vezes têm em matemática. Acho que em algumas, em algumas, depois na palestra a gente explica por quê, mas quando tem dificuldade em alguma matéria que precisa de um passo a passo, assim, a primeira medida é dividir alguma responsabilidade da casa doméstica com o filho. Por quê? Porque hoje em dia as crianças, os pais falam na melhor das intenções para os filhos, ah, sua única obrigação é estudar, eu cuido de todo o resto. Mas, na verdade, ao ter que cuidar de alguma coisa, alguma coisa dele, da criança mesmo, seja arrumar a cama ou guardar a roupa no armário, a criança desenvolve o senso de responsabilidade, de entender que tem coisas na vida que nem sempre a gente adora fazer ou tá morrendo de vontade, mas que se não forem feitas, a consequência vai sobrar pra gente mesmo. E o cérebro, inconscientemente, transfere isso para o momento dos estudos e a criança consegue entender que tem alguns momentos que ela não vai querer estudar ou fazer tarefa, não tá com tanta vontade, mas que se ela não fizer, ninguém vai fazer por ela e ela que vai sofrer as consequências de não aprender e mal na prova e essas coisas. Semana da Educação Oferecimento Colégio Criarte Educando para o Sucesso Faculdades Integradas Dom Pedro II Sebi Tati Coque Arassatuba E Sebi Coque Rio Preto E olha só, agora a gente vai falar do Shopping Iguatemi. Você conhece a FON? Ai, gente, é uma delícia, né? São acessórios de conforto e bem-estar que te acompanham em qualquer lugar e, claro, ajudam a relaxar e liberar o estresse do dia a dia. Almofadas que se adaptam ao corpo, feitas com tecidos macios e tecnológicos de agradável sensação no toque que oferecem grande resistência e maleabilidade. Corra lá pra FON no Iguatemi, Rio Preto. Fica no piso superior e vai lá dar uma apertadinha. Daqui a pouco tem blues no SBT e você. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. A gente vai preparar tudo aqui e você de casa, ó, vai dançar junto comigo. SBT e você está de volta. E agora pra você que está em casa e curte blues, não pode perder o festival que acontece no Sesc. Eu já estou com uma banda demais aqui no estúdio, ao vivo, que vai tocar com a gente agora, que é o Headcutters. E olha, eles vieram de Santa Catarina pra participar do festival e são muito bem-vindos aqui no nosso interior. Tudo bem, meninos? Boa tarde, viu? Eu estou aqui com o Joey, com o Ricardo, com o Arthur e com o Leandro. E olha só, cada instrumento lindo que eles trouxeram aqui no estúdio. E o som de vocês também é maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigado, obrigado. A gente já curtiu um pouquinho aqui, né, antes de começar o programa. Show de bola. E me contem, vieram de Santa Catarina, estão estranhando o nosso calor aqui. Estão pegando dias friozinhos, viu? É, aqui está friozinho esses dias aqui. Não, nossa, se compara com o frio que a gente saiu de lá. A gente está já rodando, já praticamente quase o mês inteiro, já fazendo o circuito do Festival do Sesc Jazz & Blues. Legal. E a gente está super feliz, super contente, assim, é uma produção impecável, o Sesc formidável. É um festival muito legal, acho que é um dos maiores do Brasil que a gente tem e a gente está super animado. Hoje, a partir das 21 horas, hein, gente, no Sesc aqui de Rio Preto, viu? Então aproveite. Agora, como é que começou a banda de vocês? Me contem. Então, somos quatro amigos de infância, assim, lá de Itajaí, que é o nome da nossa cidade. E a gente era apaixonado por músicas, conheci e tal, daí fomos tocando. E a gente gostava do blues desde o começo, assim, a gente foi descobrindo e cada vez mais, assim. E hoje em dia a gente está viajando bastante pelo mundo e tal. E estamos animadão, estamos aqui hoje para um super show para a galera no Sesc e convidar todo mundo para comparecer lá. Muito bem, então vamos lá, vamos animar o SBT e você também. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. And now right back in my arms I wanna explain to you baby Yeah, somebody will turn me wrong Well, oh baby, give me a chance to explain Oh baby, oh baby, give me a chance to explain You know our love will end up Baby, I can't be on me Alright We're gonna kiss a little, we're gonna hold a little In a way, way back in my house We're gonna kiss a little, we're gonna love a little In a way, way back in my house I wanna direct you, baby Yes, I'm what you treat me wrong Uhul! Meu Deus, que delícia, gente! Obrigado! E me contem, como é que é propagar o blues? A gente se força bastante pra fazer isso Porque é uma música que é toda a raiz da música contemporânea Que a gente tem, né? Da música pop hoje em dia Eu acho que pra nós é uma honra muito grande Apesar de não termos nascido nos Estados Unidos e tal Nós somos afrodescendentes, negros, realmente bluesmen Mas somos músicos de blues Que a gente propaga essa cultura e essa música Somos apaixonados pelo estilo e por tudo que envolve o blues E quem curtiu o som de vocês em casa? Onde que eu te acho? Onde que eu sigo a banda? Como é que eu faço? Ah, estamos em todas as mídias sociais Sim, temos o nosso site, theheadcutters.com Temos fanpage no Facebook também, né? The Headcutters Enfim, tem lá Inclusive a galera que tiver interesse pode entrar no nosso site, baixar nossas músicas Que tá tudo liberado, todos os nossos discos Vou lá hoje, curti Muito bem É isso aí, meninos Olha, boa sorte hoje lá no festival Arrasem Gostei muito de conhecer vocês Legal Curti muito o som Pena que o programa é curto Eu queria vocês o programa inteiro aqui com a gente Porque deve ter muito som Deve ter não Tem muito som bacana aí pra gente ouvir Obrigada, viu? Por terem vindo Valeu E eu queria encerrar o programa de hoje com música Pode ser? Bora E você de casa, obrigada pela sua companhia Espero que você tenha gostado Tenha um excelente final de semana Amo você Segunda-feira tem mais SBT e você, ok? Um beijo O que que vai ter agora? Vamos fazer Blood Boil Baby Uau Vamos lá, baby A long time down, see ya, baby Look how you're growing up The last time I saw you, baby Close to my neighbor You made my blood file, baby Once more I need to cook that morning Because you're too much of me The last lady, the gal that I made Oh, take away Oh, glad you came Hope to see you someday You made my blood file, baby You made my blood file, baby Oh, thank you